Estamos de volta com os Donos da Bola e agora eu tenho um recadinho pra você do Vale Sul Shopping. Porque o Dia dos Namorados está chegando e o Vale Sul Shopping trouxe de volta a promoção sucesso de bilheteria, que é o Amor de Cinema 2. Funciona assim, juntando 250 reais em compras, você ganha um par de ingressos para qualquer filme, mais este balde aqui de pipoca especial dos namorados. Este balde aqui é especial pelo seguinte, com ele o casal ganha desconto no combo Amor de Cinema na Bomboniere do Cinema, é claro. A promoção Amor de Cinema 2 está em cartaz até o dia 12 de junho ou enquanto durarem os estoques. Consulte o regulamento no site do valesulshopping.com.br barra regulamento. Só o Vale Sul Shopping presenteia os casais apaixonados em todos os momentos. Olha, o empresário João Dória Jr. esteve em Campos de Jordão para a inauguração do tradicional shopping de inverno e conversou com a nossa equipe sobre o papel que ele vai exercer de chefe da delegação brasileira na Copa América do Chile, que começa na semana que vem. Veja aí. A partir da próxima semana, o empresário João Dória assume efetivamente a função de chefe da delegação brasileira na Copa América. E ele vai conversar conosco agora sobre mais este desafio. O João Dória, que já é conhecido por grandes sucessos empresariais, assumir essa função, João Dória, foi visto pela imprensa esportiva com algumas ressalvas. Como é que você vê essa questão? Você esperava isso? É normal. O futebol é a grande paixão brasileira. E há sempre o torcedor que está a favor e o que está contra. É normal. Entendo isso com absoluta normalidade. E o convite que eu recebi da CBF, eu aceitei e mantive, mesmo depois de toda a recente situação vivida pela FIFA. Porque nós temos que renovar o futebol brasileiro. E principalmente a gestão do futebol brasileiro. E o objetivo do convite que recebi do Marco Paulo Del Nero foi esse. Contribuir para melhorar a gestão, a transparência, o posicionamento do futebol brasileiro. E eu sou também um apaixonado torcedor do futebol. Torço pelo Santos Futebol Clube, mas agora torço pelo Brasil, na Copa América. E venho com essa missão, com essa responsabilidade. E nós agora em Porto Alegre vamos anunciar fatos novos e importantes ligados à gestão da CBF. Isso é muito importante. Alguém com tanta experiência empresarial, essa experiência estratégica de negócios, pode contribuir com o futebol, João Dói? Pode e deve. Eu acho que esse é o objetivo. Caso contrário, o Marco Paulo Del Nero não teria me convidado. Teria convidado o presidente de uma federação esportiva. Que, aliás, é normalmente a tradição. Mas, ao convidar um empresário, ele teve, e aliás, essa foi a razão que ele me expôs ao convidar, o desejo de contribuir nas transformações da CBF, principalmente no que tange à transparência e metodologia de gestão da CBF. Nada a ver com futebol. Futebol é com o Dunga, com o Gilmar. Eles sabem cumprir a sua tarefa. Saberão trazer, inclusive, a Copa América para o Brasil. Mas, no que puder melhorar a qualidade da gestão da CBF em benefício do futebol, seja o futebol profissional, seja o futebol amador. Lembrando que nós temos Olimpíadas no ano que vem. Eu ficarei muito feliz com o brasileiro de oferecer essa contribuição. Falando no Dunga, ele é visto como um técnico bastante rígido, mas também muito correto. Como você espera que seja essa convivência com ele? Assim, com disciplina e com correção, como é o Dunga. E o Dunga, o tempo ajudou o Dunga a ser melhor. Hoje, ele é um homem mais maduro, um técnico mais maduro, mais experiente. E isso ajuda o Brasil. Porque ele consegue ter uma visão mais ampla do futebol brasileiro, dos atletas, das seleções estrangeiras, dos adversários especificamente da Copa América. E, além de tudo, por trás, às vezes, de uma feição um pouco mais dura, mais cisuda, tem uma pessoa muito bem-humorada. E ele consegue manter esse bom clima com os jogadores, o que é muito saudável para a seleção brasileira. Muito obrigada por suas informações. Maria Clara Andrade, de Campos do Jordão, para os donos da bola. Bom, cara, uma coisa a gente pode falar, né? Corajoso o João Dória é de assumir a bronca depois de tudo isso. Ele mesmo falou que mantém a posição dele, né? Boa sorte. Para ele é o seguinte, é o nome novo que, de repente, se entrasse no meio do futebol, poderia trazer alguma coisa diferente, né? Olha, está acabando o nosso tempo. Só um recadinho para você. Daqui a pouco, às duas horas da tarde, jogão aqui na Band. Brasil e Austrália. Liga Mundial de Vôlei, Brasil e Austrália. Amanhã, final do... Da Champions League, três e meia da tarde. Barcelona. Joguinho mais ou menos. Um, dois, três. Mais ou menos o joguinho. Juventus, um. E domingo de manhã? Roland Garros. Roland Garros. Olha aí, você que está aí no feriado, não precisa fazer nada, emendou o feriadão. Sábado masculino no domingo. Está tranquilo, o calendário esportivo está excelente na região. Tem, campeonato. Ô, Camus, foi um prazer. Renato, o prazer foi. Meu inenarrável. Segunda-feira. Olha aí, a homenagem a nós do Tampo Mariano. Aí pode. Olha aí, está vendo? É a última homenagem. Aí pode. Deixou para o último dia. Deixei para o último dia. Amanhã, até o Gabanjo também, 10 horas, Joinville e Corinthians. Grande jogo. Luta direta contra o rebaixamento. Isso. Então, o hino deve ser o seguinte, salvem o Corinthians. E segunda-feira, ela está de volta. Andressa Lopes, para a alegria do público masculino e felicidade do feminino, que eu sei também. Vamos embora então, Camus. Foi um prazer tê-la aqui. É a próxima. É muito bom e a gente está sempre junto. Na próxima estaremos aí. Um abraço. É pouco, o Carmo sai de férias. Um bom fim de semana, né? Estou indo ao meu lugar. Subistui você. Senta nessa cadeira aí. Vai ser bom. Júlio. E aí E aí E aí